Fala Bespo, nesse vídeo eu vou comentar de Noragami, um dos meus animes favoritos e mais precisamente do mangá de Noragami. Eu tô aqui com o volume 10 até o 15 já lançados no Brasil, em português, antes que me perguntem, então sempre me perguntam isso, é óbvio que é em português. O que eu estaria mostrando aqui, quer dizer, pode estar mostrando em inglês, tem alguns que eu tenho até em inglês, mas a maioria em português, lançou para uma editora nacional e eu recomendo muito. Quem não comprou o mangá ainda, recomendo muito que compre, até para apoiar o autor se você gosta muito da obra. Negócio legal, não tá absolutamente caro, todos esses volumes aqui estão em média perto de 12 reais na Amazon, vou deixar um link na descrição do vídeo aí. Quem quiser comprar todos eles, ou alguns só deles, eu recomendo principalmente os 10, do 10 até o 15. Porque se você terminou a segunda temporada do anime, continua a história aqui, você tem que ler o 10... Não, tô olhando pra tudo aqui, peraí, peraí, peraí. Tá aqui, o 10, é o que você lê primeiro, tem duas capas, vale dizer, são bonitas. Eu gosto muito do design dessa autora, de qualquer forma. Bom, você começa aqui no 10, tem algumas coisas repetidas, vale dizer, em comparação ao anime, só que tem mais detalhes também. O anime cortou algumas coisinhas que são importantes, até para uns arcos mais à frente que vai ter, vai relembrar algumas coisas. Tipo a deusa amaterada que aparece para o pessoal lá, eles vão relembrar isso mais à frente e não teve essa parte no anime. Então, no começo do volume 10 vai ser parecido, mas a partir da metade já é coisa nova. Não teve no anime, não adaptou o último episódio da segunda temporada. Então, terminou a segunda temporada, não quer comprar os volumes que já adaptaram no anime? Tem coisas novas ali, não teve no anime, vale dizer, não é super certinho a adaptação. Cortaram um capítulo ou outro, algumas partes. Então, eu recomendaria comprar desde o começo. O primeiro volume é mais complicado hoje em dia. Eu falei até na época, quando saiu o primeiro volume. A Panini quando esgota é um cocô para botar de volta. Então, o volume 1 é mais difícil, mas o volume 2 para frente ainda dá para conseguir. E eu recomendo principalmente para quem quer continuar a história do 10 para frente. Já está no 15 aqui no Brasil. A gente deve chegar na publicação japonesa até o final do ano, que é bem legal. A gente não vai estar mais tão atrasado, vai estar, na verdade, colado neles. Esse aqui é o 15, o mais recente que lançou, que lançou o 16 agora. E vai continuar lançando mais à frente. De qualquer forma, a história, como é que continua exatamente a história. Não vou dar spoilers aqui, não é o propósito. Spoilar para perder a graça. Eu vou dar uma noção do que acontece na história. Eventos importantes e tal, sem comentar exatamente, dá um spoiler deles. Mas dando uma noção para você, o que você deveria continuar a história e tal. E que está legal. Com certeza, do volume 10 até o 15, foca bastante também no passado. Muita gente queria saber sobre o passado do Yato. Foca mais no passado do Yato, explica mais um bando de coisas sobre o passado dele. Que é bem legal. Foca numa parte mais dark também. Os serviços que ele fazia, o tipo de serviço mais pesado. Ele fazia porque não mostra esse tipo de serviço. No caso, eu acho que o anime não mostrou a segunda temporada, porque eu me lembro. Não mostrou esse tipo de serviço que ele fazia para o pai dele. Tem outras partes também que são bem mais dark. Mas a história dele com essa mulher aqui é bem legal também. Essa mulher que humanizou ele na infância. Ele era basicamente uma máquina de matar. Ele foi criado pelo pai dele. Como uma máquina de matar. Explica até a origem dele. Até explicaram lá. Não sei se já explicou na segunda temporada. Não lembro mais. Mas explicam certinho a origem dele. De onde ele veio. Como ele surgiu. E o problema também do pai dele. A relação com o pai dele. O pai dele também ganha muito mais desenvolvimento. Aquele cara que mostrou no final da segunda temporada. Até lá mostra ele. Termina com ele. Vai ser curioso pra caramba lá. É um baita de um fechamento sacana com um gancho. Começa a focar muito mais nele. Depois dessa parte. Explicar muito mais sobre ele. Tudo mais a personalidade dele. Que ironicamente não é uma pessoa tão ruim assim quanto parece. Ele tem os propósitos dele. Ele tem o ódio dele. E deram dicas sobre a história do passado dele. Explica também porque ele reencarna. Já explicaram agora. Nessa parte da história que eu tô. Explicaram porque ele fica reencarnando. Ele tá mudando de corpo. Dentre outras coisas. Como é que ele funciona exatamente. E o ódio que ele tem também. Deram de relance lá. Eu acho que ainda vai contar a história dele certinho em algum momento. E tem vários eventos que eu não esperava honestamente. Começou a acontecer um bando de coisa lá. Tá revelando muita coisa que muita gente queria saber há muito tempo. Isso aí ó. Muita gente queria também. Tava focando nisso. Essa parte principalmente que eu tô agora. Porque depois dessa parte que eu mostrei aqui da Michabon daquela forma. Tem um arco lá que é gigantesco. Vai durar uns três volumes ainda. Depois desse que é só de luta. Luta sem parar. O negócio dá ruim pra caramba. Vale dizer. Você deve estar sendo um anime honestamente. Precisa ele de agora uns vinte e tantos episódios. Pra adaptar eu creio do final do volume 10. Ou não. Do meio do volume 10. Até agora o final do volume 18. No Japão. Aí fecha esse primeiro arco agora. Esse arco maior que teve. Que deu uma guerra lá com os deuses. Basicamente. Uma guerra bem grande. Vale dizer. E agora tá armando eu creio pro arco final. Ou tá chegando eu creio tá indo pro final da obra. Começou um novo arco agora. E caramba. Tá acontecendo um bando de coisa que eu não esperava. O Yato. Só vou soltar isso. O Yato conseguiu uma nova arma. Vale dizer. Mas eu não vou falar quem é. Ou o que é. Exatamente. É legal. Eu não esperava. Foi um negócio que... Bom. Tem várias coisas acontecendo na obra. Que tão me pegando completamente surpresa. Esse arco aqui. Começa com um negócio mais dark. Tem depois da segunda temporada. Mas ele fica mais calmo. O arco tem bastante comédia e tal. Mas de qualquer forma. Sempre teve bastante comédia na obra. Na verdade é a primeira temporada. Vale dizer. E metade dela é filler. Exageraram pra caramba. Não tem tanta comédia assim. Primeira temporada passa uma visão errada. Eu diria. Sobre a obra. A segunda temporada já é bem mais centrada. No padrão da obra. Tem cenas engraçadas. Tem partes engraçadas. Mas também tem partes bem intensas. Durante a obra. Vai escalando a coisa. E também intercalando. E bom. Depois desse primeiro arco que tem. Que depois revela coisas sobre a Riora. Acontece um negócio bem pesado com ela. Que é na verdade. É pelo esse volume 12 mais ou menos. Volume 12. Ou 13. Acontece um negócio na família dela. Com um hospital. Nossa. É bem pesado. Acontece ali. Tem esse clímax aí. Eu não vou revelar muita coisa sobre ele. Só soltar essa imagem aí. Pra deixar curioso. Tem uma mudança na vida dela. Vale dizer. Acontece ali. Revelações. Começam a acontecer da família dela também. Que dão algumas. Bom. Você fica curioso com algumas coisas. Comecei a bolar algumas teorias ali. Sobre a família dela. Depois de revelar aquilo. Mas o que eu mais trouxe é o romance. Com certeza. Entre ela e o protagonista. E sem começar a focar nisso. Putz. Eu não posso falar que seria uma parte de um spoiler. Mas. Ah. Tá. Ela já admitiu basicamente que gosta dele. Pra ela mesmo. E agora tá correndo atrás dele. Vendo um negócio de romance e tal. Tem algumas coisas interessantes que apresentaram ali. Entre romance. Entre deuses. E humanos. Os deuses não verem romance da mesma forma. Então tem algumas coisas ali. Que alguns falam pra ela que não vai dar certo. Tudo mais. Mas aí tem um outro deus agora. Que falou pra ela que pode dar certo. Só acontece de uma forma diferente. Então. Tem umas coisas ali que tão trabalhando realmente. Tão indo pra esse lado. Tomara que tenha um final feliz nesse ponto. Mas em geral. Tá bem legal. Fica mais lentinho no volume 11. Dá uma acalmada com o Slice of Life. Mas depois começa. Acontecer várias coisas. Tem o negócio do hospital com a Riori. Gigantesca lá. Que começa no final do volume 15. E aí depois disso vem um novo arco. Que a autora tá trabalhando agora. Ou o autor. Não tenho certeza se é homem ou mulher. Mas tá bem interessante. Tá mais tenso até. Começa mais lentinho e tal. Com aquele negócio de comédia no meio. Mas logo fica tenso pra caramba. Depois de um ou dois capítulos. Ficou mega tenso. Desesperado lá. Lendo capítulo em capítulo. No caso tava lendo online. Porque não tinha ainda. A versão em português. Mas com certeza eu vou comprar. Porque é um mangá que eu adoro. Então. Pra apoiar. Não vejo melhor forma. Do que comprar o material. Mas é uma obra que eu adoro. E com certeza recomendo. A compra. Quem tá em dúvida. Se compra ou não. Compra porque a terceira temporada. Embora possa correr um milagre. Acontecer. Não é tão completa. Quanto mangá. Igual a segunda também. Não é tão completa. Quanto mangá. Então com certeza recomendo. Se você gosta muito da obra. Compre o mangá. Não é nada absurdo. É perto de 10 reais. É uns 11, 12 reais. Quer dizer. Na verdade é 13,90. Mas na Avon. Em promoção lá. Consegue por uns 12 reais. Às vezes 11 reais. Quem curte a obra. Com certeza vale a pena. A arte da altura é muito boa. E a história. Tá bem legal também. Por isso. A partir do volume 15. O negócio fica tenso pra caramba. E pra quem queria romance na obra. Sim. Começou a focar um pouco mais nisso. Então pra quem não conhece a obra. Com certeza. Eu recomendo. E pra quem já conhece a obra. Já viu o anime. Eu recomendo mais ainda. Vai pro mangá agora. Tem no Brasil. Não tem nem desculpa e tal. Ah não gosta de ler online. Não tem problema. Compre os mangás. Compre a partir do volume 10. Não quer comprar todos. Não tem dinheiro. Tão sobrando. Compre a partir do 10 pra frente. São os volumes que continuam. A história do anime. Eu deixei o link. Pro mangá na descrição do vídeo. Com as promoções e tal. Da Amazon. Quem puder for comprar. Usa o link. Até porque eu ganhei uns trocados. Se vocês usarem. Eu agradeço bastante. E é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo. Dê o like. Compartilhem. Inscreva-se no canal. Quem não se inscreveu ainda. E quem puder. Apoie o canal. Vire um membro. Tem um link pra isso aí na tela. E na descrição do vídeo. Você ganha vídeos extras. Lives exclusivas. E todos os vídeos do canal. Adiantados. Eu fico por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.